Fala Digi Escolhidos e hoje é um dia incrível porque a gente tem 3 novos Digimons que eu vou apresentar pra vocês Eu vou só estar apresentando pra vocês esses 3 novos Digimons porque a gente não tem muitos detalhes deles ainda Mas eles são tão incríveis que eu quis fazer esse vídeo já pra apresentar esses Digimons pra vocês Só deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Então bora começar Então antes de mais nada quero explicar pra vocês galera que esses Digimons foram revelados na novel de Digimon Liberator Que não é webcomic, mas também tem Digimons novos e tudo mais E graças a isso eles já são adicionados direto no jogo de cartas de Digimon Porque, bom, lá eles usam esses Digimons como cartas Então os primeiros Digimons que vocês vão ver aí são esses dois São chamados de Polar Bearmon e Scadmon aparentemente São Digimons de gelo e são evoluções pro Frigimon É o nível perfeito de evolução e o nível mega de evolução que serão atribuídos ao Frigimon Dentro da história da novel de Digimon Liberator Então dá pra vocês verem aí as conexões São todos meio que ursos de neve e de gelo O Frigimon já é um dos Digimons mais antigos da franquia Digimon Favorito de muitas pessoas é um urso de neve, um boneco de neve gigante Com ataques de neve bem poderosos pro nível dele, né? Que é o nível Champion, o nível do Greymon Então a gente tem basicamente uma linha evolutiva completa pro Frigimon agora Evoluções muito incríveis, inclusive com detalhes bem legais De neve, de esquiar e tudo mais Com magia de gelo aparentemente Skadimon é bem interessante, galera Porque esse nome Skad, aparentemente, é o nome de uma deusa nórdica Que tem a ver com neve, com inverno, com montanhas Até com esquiar, talvez, e coisas do tipo Então bem interessante aí Essa evolução suprema pro Frigimon Que tem tudo a ver com neve Brincar de neve, bonecos de neve e tudo mais Fantástico Bem legal quando eles criam essas evoluções pra Digimons super antigos Agora a gente tem essa evolução Talvez tenha conexão também, esses Digimons, com o Chakmon Chakmon que apareceu em Digimon Frontier, né? Do Digispírito Ele também é um urso de neve, basicamente Então dá meio que pra fazer uma linha evolutiva Já completa de ursos de neve, se vocês pensarem bem O que é super legal, super incrível Mas esses não são os únicos novos Digimons Então vamos pro próximo E o próximo Digimon Que provavelmente é o meu favorito É o Dinomon, galera Dinomon, pra quem não percebeu ainda É literalmente o Godzilla em Digimon mesmo E ele é uma nível mega pro Master Tiranomon Pessoal, só pra vocês terem uma noção O Master Tiranomon foi criado em 1999 Como a evolução do Tiranomon Não sei se vocês sabem O Tiranomon foi um dos Se não o Digimon Que foi criado primeiro Entre todos os Digimons Ele era o mascote original Então a gente tem o Rust Tiranomon Que é uma mega pro Metal Tiranomon Porém pro Master Tiranomon Não existia bem um nível mega E agora a gente finalmente tem O nível mega pra ele Que é o Dinomon Um nome bem simples E que combina bem com essa linha evolutiva Que tem vários Digimons com nomes simples E ele é o Godzilla O que é incrível É um Godzilla de fogo, obviamente Que tem ali as cores Bem parecidas com a do Tiranomon Também E se você comparar ele com o Metal Tiranomon Até nas poses Como eles ficam no mundo digital Literalmente eles parecem com o Godzilla E o Mechagodzilla mesmo Isso é incrível Super legal essa evolução É o tipo de evolução que Acho que todos os fãs de Digimon Já estão esperando faz Muitos e muitos e muitos anos E parece ser um Digimon Incrivelmente forte Literalmente se ele for o Godzilla Do mundo digital Ele deve ser incrivelmente forte E também um Digimon gigantesco Tão incrível galera Mais um Digimon novo Super legal Um daqueles que todo mundo Estava esperando Super fantástico Então galera Esses são os Digimons novos Pelo menos Os que eu vi Que foram revelados até agora São incríveis Super legal A gente ter evoluções Para o Master Desses Digimons Eu vou trazer vídeos Só sobre eles Para a gente conversar sobre eles Obviamente galera Mas eu quero saber O que vocês acharam Desses Digimons Dessas evoluções Deixa tudo aí nos comentários Todos os seus comentários São sempre muito importantes Aguardo vocês Para todos os próximos vídeos Fui Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri